Opa, bom? Então, estou passando aqui para agradecer a você que é inscrito, para você também que visualiza meus vídeos, mas que ainda não é inscrito neste canal. Desde já também eu te peço, se você não é inscrito, se inscreva. Eu agradeço de coração por você estar me acompanhando nessa jornada, que tem gostado dos meus vídeos, que tem comentado, que tem curtido, que tem dado sugestões e que tem até mesmo compartilhado com outras pessoas os meus vídeos. Tá, joia? Muito, muito obrigado mesmo. Continua comigo no canal, aqui nesse canal, que é o canal do Xerife, que em 2021 vai ter vários vídeos bem bacana aí para você. Tá, joia? Que nós possamos continuar nessa jornada. Logo, logo eu vou estar fazendo um vídeo interagindo mais com vocês, daquelas pessoas que aparecem o nome ali nos comentários. Vou estar mandando um abraço para você. No próximo vídeo, não sei se esse talvez vai sair depois dele, mas tem um vídeo que eu gravei num local onde é que eu passo para vir, ir para a cidade, voltar também para a minha casa. Gravei num local, já mandei lá uns abraços para algumas pessoas e vou continuar mandando para aquelas outras que eu não mandei ainda. Tá, joia? Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe. Vamos junto nesse 2021. Te desejo toda a benção, toda a sorte na sua vida. Que você tenha muita paz, muita saúde, muito sucesso aí na sua jornada. Que Deus te abençoe e muito, 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 muito obrigado mesmo. Fui. Um abraço para o Xerife.